Uma Folha Qualquer Uma Folha Qualquer Uma Folha Qualquer Viajando Havaí, Pequim ou Istambul E tumbar com a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Voz a engreirar tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo Serenho lindo e se a gente quiser Ele vai pousar Numa Folha Qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Dependo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar num segundo Gira um simples compasso E num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando Chega no muro E ali logo em frente É esperar pela gente O futuro está